Tô chegando aqui, vou filmar pra vocês verem, realmente é fila, já esperando pra amanhã, meu Deus, tão besta, já tá até congestionando aqui, é isso. Tudo bom? Tão esperando pra amanhã, é? É, o povo já chegou, fui em casa e voltei já pra deixar, porque senão amanhã não vai ter condições. Meu Deus, aí vão dormir aí, vão dormir no carro, ei, tchau, tchau. Olha pra isso, a quantidade de carro. Meu Deus do céu. É, esse é brasileiro. É isso, não. Minha gente. Caralho. São uns 30 cartas já. Porra, querida. Um ano. É. Não. É.